Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal. E agora pra falar sobre o fim do ciclo de Carlos Sanches no Santos Futebol Clube. O jogador uruguaio viaja para definir os últimos detalhes da sua ida para o Penharol do Uruguai. Vamos contar detalhes aqui pra você. Então você já sabe, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, de acordo com o jornalista uruguaio, o Wilson Mendes. O jogador Carlos Sanches está a caminho do Uruguai para resolver a sua questão contratual com o Penharol. Carlos Sanches deve encerrar a sua carreira no time uruguaio. Ele que chegou ao Santos em 2018. Carlos Sanches é o maior artilheiro estrangeiro do Santos. Foram 139 partidas, 27 gols e 20 assistências. Portanto, está chegando ao final o ciclo de Carlos Sanches no Santos Futebol Clube. Notícia que chega do Uruguai, jornalista uruguaio Wilson Mendes, da rádio 1010 AM. E já está sendo confirmada aí, né? No Brasil, pelo Santos Futebol Clube, que o Sanches está indo para o Uruguai. É claro que nem o jogador, nem o Santos Futebol Clube já confirmam a rescisão de contrato. Mas a informação que chega é que Sanches já está apalavrado com o Penharol. Ele que passou aí por uma turbulência na última semana, com problemas apontando variações nos exames cardiológicos. Mas que acabou não sendo confirmado nos exames que Sanches realizou no Hospital Albert Einstein, nesta última segunda-feira. Com isso, Sanches está liberado normalmente para a prática do futebol e está realmente deixando o Santos Futebol Clube. E com a saída do Carlos Sanches do Peixe, o Santos acaba tendo uma economia na folha salarial de 400 mil reais por mês. É isso que Carlos Sanches recebia mensalmente no Santos Futebol Clube. E o seu contrato tinha validade até junho de 2023. Olha, o Sanches merece todo o respeito do torcedor santista. Um jogador que criou uma identidade com o clube, criou uma identidade com a cidade de Santos, com o torcedor. Sempre respeitou a camisa do Santos Futebol Clube. Mas claro, fisicamente, tecnicamente, era um jogador claramente em declínio. Portanto, a saída do Carlos Sanches, no meu ponto de vista, é boa para o Santos Futebol Clube e é boa também para o jogador. Boa sorte ao Carlos Sanches, que ele consiga realmente encerrar a sua carreira de uma forma brilhante, para um jogador que teve uma carreira também brilhante. Com passagens pela seleção uruguaia, disputou o Copa do Mundo, começou muito bem no Santos Futebol Clube. Infelizmente, acabou caindo nos últimos anos, jogou também pelo River Plate. Portanto, boa sorte, boa sorte ao Carlos Pato Sanches, como era apelidado o Pato Sanches, o Carlos Sanches no Uruguai. E olha, em termos de economia, com a saída de Angulo, com a saída de Rúlio e agora com a saída de Carlos Sanches, o Santos, de fato, tem uma economia de um milhão de reais na folha salarial. É muita coisa, hein? É muita coisa e basta saber aonde o Santos vai, de fato, alocar estes valores que acabam sendo liberados da folha salarial do clube. É isso, meus amigos. Informações do Peixe, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, está aí uma informação importante, hein? Carlos Sanches está indo para o Penharol do Uruguai. Grande abraço, valeu, galera! Tchau!